Boa noite, agora que eu busco o salto, eu tô de novo. A primeira música que eu vou cantar é uma música que eu tenho preparada desde que eu comecei a estudar chato musical, uma das primeiras músicas que eu peguei pra estudar na vida, e ela me salva muito, eu já me salva em várias condições, então, é, I could have danced all night to my family. Sim, sim, pra tudo eu digo sim, tudo agora pode amanhecer. Agora eu vou dançar e nunca mais parar e nunca mais sofrer. Agora eu quero mais, eu vou correndo atrás da vida pra viver. Aconteceu como se fosse um sonho e eu não sei como acordar. Ele tocou em mim e despertou em mim essa vontade de dançar. Agora eu vou dançar e nunca mais parar e nunca mais sofrer. Agora eu quero mais, eu vou correndo atrás da vida pra viver. Aconteceu como se fosse um sonho e eu não sei como acordar. Ele tocou em mim e despertou em mim essa vontade de dançar. E aí 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 E aí